Oi pessoal, Fernando Oliveira, o S.A. na área Pessoal, tem pessoas que tem chegado aqui na Filadelfa, brasileiro Já tem quase dois meses que estão aí, não estão trabalhando Tá vendo essas duas, fã? Essa aqui estão trabalhando diariamente Essa aqui já tem dois meses que está parada Sabe por que está parada? Cheio de ferramenta Porque não está tendo trabalho Você que segue nossa página aí, nosso Insta, canal no Youtube O meu trabalho aqui é mostrar para vocês a verdade, ó Essa ferramenta aqui tem mais de dois meses que está parada aqui Eu ligo a van aqui de vez em quando Só para ela não ficar com o motor muito tempo parado Você que quer ir de qualquer estado dos Estados Unidos Deixa aí nos comentários para ver se no estado de vocês aí Está bom de trabalho ou não Porque aqui na Persilvânia está devagar de trabalho Então, antes de sair do Brasil Vim para os Estados Unidos Pesquisa bastante, faz um bom planejamento Para você não chegar aqui e ficar muito tempo parado aí Beleza? Obrigado a todos aí Fernando Oliveira, OSA